Estas são tropas do exército norte-americano em uma manobra militar. O apoio às tropas é proporcionado por uma nova unidade de aviões F-16 da Força Aérea Norte-Americana. Desde o final da Guerra Fria, essa força reorganizou seus grupos de combate. A partir de então, os caças, os bombardeiros pesados e outros aviões formam uma só unidade, a Esquadra Aérea. Tudo sobre aviões de combate Esquadra Aérea de Combate Esquadra Aérea de Combate A Força Aérea Norte-Americana continua sendo o maior e o mais versátil poder aéreo. Seus pilotos manobram diversos tipos de aviões de combate. Caças, bombardeiros estratégicos, aviões anti-tanque e até mesmo um avião invisível. Criada depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947, a Força Aérea, como uma unidade independente, operou no front da Guerra Fria por mais de quatro décadas. A Força Aérea foi estruturada em três unidades principais, Comando Estratégico do Ar, Comando Tático do Ar e Comando Militar Air Lift, que tinham como missões a dissuasão da União Soviética. Se necessário, estavam prontos para contra-atacar uma possível ameaça comunista em qualquer parte do mundo. Desse modo, a Força Aérea apresentou uma mudança radical. Criada originalmente para combater em uma guerra estratégica em grande escala, sua principal característica desapareceu com a extinção da União Soviética e com o colapso do Pacto de Varsóvia. O mundo sofreu, nos anos 90, uma mudança radical. Não existe um inimigo concreto e monolítico para ser dissuadido com armas nucleares estratégicas, mas centenas de áreas de tensão, de conflitos localizados, onde são necessárias as forças de pacificação ou onde os interesses dos Estados Unidos e dos seus aliados estejam ameaçados. No lugar de forças deslocadas por todo o planeta, os militares norte-americanos introduziram uma fase expedicionária. Atualmente, estas unidades apresentam um rápido deslocamento para qualquer parte do mundo. A base desta estratégia é formada pelas Forças Aéreas de Combate da USAF. A mudança radical ocorrida no mundo inteiro no início dos 90, transformou o projeto inicial da Força Aérea Norte-Americana, o de combater numa possível terceira guerra. São efetuadas missões de paraquidistas. Pouco depois da entrada em serviço dessa esquadrilha, o comando de combate aéreo formou uma segunda esquadrilha, desta vez na base aérea de Nody, Georgia. A esquadrilha 347 é composta por aviões similares aos da 23ª Esquadrilha e opera com a 24ª Divisão de Infantaria Motorizada do Exército Norte-Americano. As esquadrilhas da Força Aérea têm bases em pontos-chave de todo o mundo. Existem outras unidades no Alasca. São a terceira esquadrilha com interceptores F-15C Eagle, reatores de ataque F-15E e AWAC-C-130 e E-3 e a esquadrilha de caças 354 com os seus F-16 e OA-10. Sua localização facilita um rápido deslocamento para o Pacífico. Na Europa, a esquadrilha de caças 52 com base em Spenden, Halle, na Alemanha e a esquadrilha de caças 48, na Inglaterra, contam com uma formação mista de caças multifuncionais de superioridade aérea ou de ataque à superfície. Na base da RAF, em Lackenheath, ao sul da Inglaterra, a esquadrilha 48 conta exclusivamente com interceptores F-15 Eagle e aviões de ataque F-15E Strike Eagle. Junto aos F-16 da esquadrilha de caças 31 de Aviano, na Itália, estas esquadrilhas estão estrategicamente situadas para operações na Europa Oriental e no Oriente Médio e contribuindo nas operações de paz da OTAN na antiga Iugoslávia. As esquadrilhas tradicionais com um único tipo de avião têm uma função expedicionária, principalmente a primeira esquadrilha em Lainley, em Virgínia, com os três esquadrões de caças F-15 e a quarta esquadrilha de Seymour Johnson, na Carolina do Norte, com quatro esquadrões de F-15E. A primeira esquadrilha de caças está pronta para um deslocamento imediato a qualquer parte do mundo. Com a invasão do Kuwait pelo Iraque em julho de 90, esta foi a primeira unidade norte-americana a ser enviada ao Oriente Médio. Durante a tempestade do deserto, a superioridade técnica dos pilotos norte-americanos treinados com exercícios ultra-realistas, como o Red Flag, proporcionou aos pilotos da coalizão uma vantagem decisiva nos combates. Operando com os F-15 das esquadrilhas de caças 33 e 36, os Eagle da primeira esquadrilha de caças abateram 34 dos 41 aviões iraquianos derrubados durante a guerra. Abertura 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 A tempestade do deserto também indicou a maneira de combater em guerras futuras. A estratégia militar já não está reduzida a uma confrontação entre superpotências. No caso de conflitos localizados ou de baixa tensão, será formada uma coalizão de forças norte-americanas e aliadas, cada uma possuindo diferentes tipos de aviões, mas todas integradas em uma única unidade de combate. Esta experiência motivou a Força Aérea Norte-Americana a formar unidades capazes de realizar operações extensas e independentes. Além de contar com caças, bombardeiros, aviões de combate e aviões cisternas, também podem, quando necessário, requerer os serviços de outros aviões especializados. Juntos, treinam numa única base e estão preparados para o rápido deslocamento como uma unidade. Assim são as superesquadrilhas da Força Aérea. De todas as unidades compostas que apresentamos até agora, a melhor continua sendo a Esquadrilha 336 com base em Mountain Home, em Idaho. Criada em 92 como uma esquadrilha composta de interdição aérea, a 366 é a única unidade que pode receber instruções diretas de outra autoridade, saltando a hierarquia normal de comando. Sendo praticamente uma força aérea dentro de outra, os Gunfighter, com a metade do apoio do transporte aéreo das esquadrilhas mais estruturadas, estão prontos para deslocar-se e combater. Podem fazê-lo sem apoio por uma semana e, ao se estabelecer uma ponte aérea, continuar com as operações por mais 20 dias. Nas manobras, os Gunfighter utilizam todos os tipos de avião da Esquadrilha e levam ao máximo a coordenação entre as diversas forças. O vice-comandante, que também é um piloto de F-15, resume a variedade de aviões existentes na Esquadrilha. Meu nome é Jerry Cullen e sou o vice-comandante da Esquadrilha 366, os Gunfighter de Mountain Home. Estou aqui há dois anos e meio, pilotando o F-15E, e tenho umas 5 mil horas de voo, a maior parte em treinamentos. Agora mesmo, em Mountain Home, temos muitos aviões estacionados. Cisternas KC-135, F-16C, F-15C e F-15E. Como parte da nossa Esquadrilha, temos também um B-1 em Ellsworth. A Esquadrilha possui, assim, uma enorme potência de fogo quando combinada com bombardeiros pesados, caças de combate, caças bombardeiros, caças de defesa aérea, aviões cisterna e outros aviões de apoio. A 366 foi a primeira unidade da Força Aérea que teve todos os seus aviões requisitados para as operações de interdição, partindo de uma mesma base. A 366 foi a primeira unidade da Força Aérea que teve todos os seus aviões requisitados para as operações de interdição, partindo de uma mesma base. A função da Esquadrilha composta é integrar uma série de aviões com diferentes possibilidades e capacidades em uma missão. O nosso treinamento é feito com os nossos próprios aviões e, dependendo do momento, operamos com os EF-111 Raven ou os AWACS E-3, que nos ajudam no comando e no controle. A vantagem de reunir todos esses aviões numa base é a de poder explorar as capacidades específicas de cada um. Trabalhar juntos e todos os dias contribui na formação de uma equipe. Isso é muito importante quando chega a hora de combater. Podemos fazer um solo, mas todos combinados produzem um resultado muito melhor. A ideia fundamental da preparação da Esquadrilha composta é a que, quando entramos em combate, como foi demonstrado pela história da aviação militar no Vietnã, ou na tempestade do deserto, temos que contar com uma variedade de diferentes aviões. Operando de acordo com a teoria de Mount & Home, estaremos preparados para combater. Podemos aprender as lições, não no momento do combate, mas nos treinamentos. A Esquadrilha 366 dispõe de dois tipos de aviões de combate. O Big Stick é o bombardeiro pesado supersônico de geometria variável B-1B Lancer. O F-15E Strike Eagle é responsável pela interdição à longa distância e pelo assalto. O Versace F-15E Strike Eagle é considerado o avião de guerra multifuncional com maior capacidade. A função do B-1B foi realizada anteriormente pelo veterano B-52 Strato Fortress, substituída em 1994. O B-1 converteu-se, depois de um longo período de preparação, em um avião militar altamente eficiente. Conhecido como Osso, ele representa o peso pesado da Esquadrilha 366. O Lancer combina a performance de um reator rápido com a capacidade de armamento de um bombardeiro pesado. Mas a principal vantagem do Lancer sobre os demais é a sua grande velocidade. Preparado para penetrar no território inimigo, a velocidade do som e a pouca altitude, o B-1B segue as unidades de assalto rápido. com a placar. Música P daughter, d damaging as coisas, o B-1B Gasão. Música Música O F-15 Strike Eagle São os rides de precisão e a interdição O Beplace foi projetado a partir do caça F-15 Monoplace E dele preserva a capacidade AR-AR do Eagle O impressionante rendimento do Strike É devido aos pods gêmeos Lantir Situados sob as válvulas de admissão E combinados com o complexo radar APG-70 Permitem um voo e uma orientação a grandes distâncias E a baixa altitude em qualquer clima Além de marcar alvos e lançar bombas guiadas com grande precisão Os F-16 da Esquadrilha 366 são realmente multifuncionais Realizam funções de supressão de defesas De interdição, de apoio às tropas e defesa aérea E qualquer missão de urgência O F-16 da Esquadrilha 366 são realmente multifuncionais O F-16 da Esquadrilha 366 são realmente multifuncionais Nas funções de apoio aéreo aproximado e de interdição aérea Transportam com frequência munições de fragmentação Que disseminam centenas de munições menores contra os alvos Sendo de grande importância Por importância à supressão das defesas, os F-16 podem transportar o míssel anti-radar HAARM. Nos esquadrões de combate, os F-16 destruirão os mísseis superfície AR e os radares inimigos, permitindo que os Strike Eagle alcancem seus alvos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os AWACS protegerão o território aliado contra os ataques inimigos, ao mesmo tempo que escoltarão o grupo de ataque. Os Eagle varrem a rota de ataque e a zona do alvo para detectar qualquer caça inimigo. Efetuando patrulhas aéreas de combate de barreira, colocam-se entre o grupo de assalto e o inimigo. Como apoio para seus deslocamentos, a Esquadrilha 366 pode convocar outras unidades da Força Aérea Norte-Americana. As mais frequentes são compostas por aviões especializados na supressão de defesas, como o EF-110 Raven, e podem receber o apoio imediato de unidades de reconhecimento e AWACS. As mais frequentes são compostas. Quando necessita de transportes pesados, a Esquadrilha 366 pode convocar o mais moderno transporte estratégico da Força Aérea Norte-Americana. O C-17 apresenta a última novidade em cockpit. Quatro visores multifuncionais e um visor superior por piloto. Na cabine estão apenas dois pilotos e um responsável pela carga. O controle do voo é realizado através de um sistema fly-by-wire e os pilotos têm uma coluna de controle em lugar do leme convencional. O C-17 entrou em serviço no Comando de Mobilidade Aérea em 1995 e está projetado para combinar o transporte estratégico com a capacidade de lançar bombas, podendo extrair o seu carregamento com paraquedas e operar desde rudimentárias pistas de aterrissagem. O C-17 pode ser utilizado para transportar 78 toneladas de carregamento. Sejam paraquedistas, tropas de combate, material médico ou uma combinação de tudo isso. O C-17 pode transportar todo tipo de tanque, transportes, blindados, caminhões e helicópteros. Normalmente leva um carregamento de 60 toneladas, incluindo 200 paraquedistas, quatro helicópteros Black Hawk ou um único tanque de batalha Abrams. Para as operações de supressão de defesas, a esquadrilha 366 também pode contar com o apoio do avião de interferência de comunicações, o EC-130H Compass Call. A esquadrilha 366, sempre pronta para um deslocamento imediato, necessita estar atualizada sobre possíveis zonas de conflito. Por ser a única unidade da Força Aérea a receber ordens diretas das autoridades nacionais, a 366 pode receber informações militares através de diversas fontes, incluindo o serviço de informação via satélite e os aviões de reconhecimento pilotados ou não. Durante décadas, a nova estrutura da Força Aérea Norte-Americana proporcionou às forças aéreas uma melhor preparação e uma maior capacidade. O comando de combate aéreo está projetado para ser uma força de ataque de reação imediata. As superesquadrilhas são a ponta de lança desta potência. A primeira e melhor exemplo é a 366 da Mountain Home. Mas cada uma atua como uma força dentro da outra, combinando aviões de diversos tipos, sejam bombardeiros, caças e aviões de combate, em uma unidade de coesiva, pronta para deslocar-se rapidamente e utilizar o potencial aéreo sempre que for necessário. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri